Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha e este é o Eu Vim de Santos, nesta segunda-feira, para um vídeo curto. Eu quero mostrar dois lances de Natan que, para mim, já o diferenciam do antigo titular da lateral direita do Santos. Dois lances do jogo, claro, contra o Inter. Se você não assistiu, se você não percebeu, teve sim pós-jogo de Santos e Inter. Ele só entrou atrasado, ele entrou no domingo, porque eu estava numa festa no sábado, o Santos perdeu mesmo. Então, domingo eu parei para assistir, mesmo sabendo da derrota, e fiz uma análise muito focada na tática e no Sanches. Se você tem interesse, o vídeo está no ar, está aqui no canal. Hoje vamos falar de Natan, dois lances rapidinhos. Só avisando também, que eu faço participações por aí, essa foi no Jogando Conversa Bidiz, Bidiz que é board games. Eu joguei tabuleiro, é um jogo chamado Camisa 12, é de futebol. O objetivo é você fazer a sua torcida em metade do tabuleiro para ganhar a torcida do adversário. Spoiler, eu fui para os pênaltis nas duas partidas que eu joguei ao vivo com o Rafael Mingorance, que é membro do canal, ele me chamou lá para o podcast dele. Está no YouTube, vou botar o link aqui na descrição. Foi bem divertido, o jogo Camisa 12 é bem legal, eu só não sou muito bom. Mas deu para o gasto, deu para dar risada, falamos bastante de Santos também. Várias pessoas assistiram, vários membros do canal assistiram. Foi divertido. Estou aqui no canto, estou aqui jogando. Vale a pena você dar essa moral para quem dá moral para o ouvinte Santos. Quem não deve dar muita moral para o ouvinte Santos é o Madson, né? Mas a gente vai ter que falar dele novamente, porque a vida tem dessas. Esse aqui é o lance contra o Inter no primeiro turno. É o gol que o Santos toma do Inter e acaba empatando em 1x1. Lembrando que o Santos foi prejudicado pelo VAR nesse dia, esteja um gol legal no lado. Mas vamos lá, porque eu quero mostrar esse lance que eu já mostrei aqui no canal umas 312 vezes. Para contextualizar os meus elogios ao Zanatan, que vem logo em seguida. Então vamos lá, o Inter vai receber a bola aqui. E este é o Madson marcando com aquele tradicional latifúndio. Ele toma o corte, cai no chão e o Inter faz o gol. Não precisa mostrar o gol, mas quero mostrar. Como o Madson vai dando espaço, vai dando espaço. Um passo bem grande e toma o corte. Tentando girar para o lado oposto. Enfim, é um lance bem bizarro. Pensando nisso, eu separei dois vídeos. Vamos fechar primeiro o YouTube. E colocar este lance. O Inter recebe na mesma posição e vem o Natan marcar. O Natan cola no ponta do Inter. E olha só. Desarme e sai jogando. Eu bato palmas, porque eu tinha desacostumado com o lateral que consegue desarmar e sair jogando. O que eu quero destacar, além do desarme em si? O fato de que quando o jogador do Inter corta para a própria esquerda, na direção da linha de fundo, o Natan não gira para o lado oposto e cai no chão. Ele continua direcionado a bola. E com o pé trocado, com o pé canhoto, toca nela na bola e sai jogando. O ruim aqui não vai ter, obviamente, o replay focado. A gente vai ter que se virar por aqui. Mas olha só como ele dá o tapa com o pé esquerdo e já sai jogando com o pé direito. A jogada do Inter é a mesma. Dá na ponta esquerda, corta a primeira linha de fundo. Em vez de girar para o lado oposto e tombar no chão, o Natan continuou posicionado, botou o pé na bola, desarmou e saiu jogando. Para mim é um exemplo perfeito. É um lance pequeno, é um lance que passa despercebido. Este é o meu fundo de tampa. Mas é um lance que explica porque o Natan defensivamente, mesmo eu não sendo nenhum craque, já está melhor que o Madson nessas duas partidas. Claro que pode piorar, a gente reza para quem não, que a da madeira está aqui. Já bati na madeira. Mas, nesses dois jogos, para mim ele teve um destaque. Outro lance que eu separei, no segundo tempo. Mesmo tipo de jogada. O Inter recebe na ponta, o Natan não dá espaço e o que acontece? Desarro. E sai jogando a bola do Santos. Este aqui, como a câmera está mais focada, dá para a gente ter uma visão melhor. Vou pegar desde o começo. Olha como ele não dá espaço. Ele está colado. Tem vídeo aqui no canal implorando. Eu vou botar no final, quando aparece aqui do lado, né? Dois vídeos recomendados. Eu vou botar um, que é todos os lances que eu encontrei do Madson dando espaço para o cara cruzar, driblar, enfim, fazer a festa. O Natan não dá esse espaço. Está coladinho. E quando o jogador do Inter tenta partir para ele de fundo, de novo, o tapa... Ah, meu Deus, vamos lá, calma. O tapa com o pé esquerdo, o tapa com o pé esquerdo, vou tentar pausar. Aqui, ó. Aí, pé esquerdo e sai jogando com a perna direita. É toda uma questão de postura. Você não dá espaço. Quando o cara acelera, você está no corpo dele. Você está grudado no corpo. Você não está girando, tombando no chão. Você está grudado, se você está grudado no corpo de quem está com a bola, você está perto da bola. Não é que ele vai ganhar todo o lance assim, mas me mostra noção defensiva. E ele sai jogando e o Santos tem a posse de bola. Não dar espaço para um jogador claramente mais habilidoso que você é muito importante. Porque você, se o cara é mais habilidoso que você, e você não é especialista na marcação, e o próprio Natan já falou que não é, você tem que arranjar alguma coisa para diminuir a desvantagem. Cola no cara. Claro que se você colar no Neymar, ou no Ângelo, por exemplo, aqui, você vai tomar ele um drible e vai ser entortado. O Messi vai te humilhar. Mas contra o pontinho do Inter, com todo respeito ao Inter, que é o vice-líndio do campeonato que vai ver esse jogo, é esse tipo de coisa que você tem que fazer. Você não pode deixar um latifúndio para o cara ter o espaço para pensar, para o cara cruzar, sem a bola bater no defensor. Você tem que colar e diminuir a chance dele pensar e agir de forma habilidosa. Nesses dois lances, é capaz que tenha um me fudido, outros vários que o Natan tomou um bye. Pode ter acontecido. Mas nesses dois lances, ele mostrou uma noção defensiva. Bota o corpo, bota a perna, dá o lado ruim para o cara, e esteja ligado que ele vai para esse lado, para você ganhar no corpo. Nos dois lances, o Natan deu a linha de fundo e não girou para o lado oposto. Ele continuou na direção da linha de fundo e com o pé trocado, que no caso era o esquerdo, deu um tapa na bola. Aí ainda ficou mais bonito porque ele saiu jogando. Ele poderia ter só bicado para o lateral, para esse canteio, sei lá, desarmado e ter feito uma bagunça. Ficou ainda mais bonito porque ele saiu jogando. Isso é noção defensiva. Esses dois lances me empolgaram com o Natan e eu espero que ele continue assim e que os outros laterais não renovem com o time no final do ano e que o Santos contrate pelo menos mais um para 2022. Beijos, tchau.